Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que novamente tomou a melhor decisão do seu dia e veio acompanhar aqui o Lente 100mm como a gente sempre prometeu toda vez que a gente estiver aqui a gente vai fazer a crítica de um filme só que hoje vai ser melhor vão ser dois filmes então eu e o Walter falaremos de Morbius e Sonic 2 aqui no Lente 100mm E aí Walter, como que a gente vai fazer hoje? porque assim, a gente é muito honesto pra com o nosso público, pelo menos eu sou eu não posso falar por você mas eu não vi Sonic e você não viu Morbius então a gente vai fazer aqui um bate-papo entre nós dois e cada um faz sua crítica do filme que viu acho justo, acho justo e antes de começar eu queria falar pro pessoal que anda criticando a minha perninha cruzada, é charme é o diferencial do programa é a perninha cruzada então você quer começar com o seu filme? quer que eu comece? como você prefere? acho que por ordem de lançamento, né? então acho que você começa, Morbius então o que você quer saber de Morbius? o que você acha importante que eu devo destacar pro público? o quão ruim é o filme? o quão ruim? a qual a experiência que eu tive eu acho que seria o filme tem uma hora e 44 então eu acho que seria melhor ficar duas horas pisando num prego enferrujado repetidamente do que assistir aquele filme então esse é o nível de ruindade a que você atribui? o fato do filme ser tão demasiadamente ruim assim? cara, tudo parece que é um projeto mal acabado não tava pronto pra ir pro cinema, entendeu? mesmo tendo sido adiado um milhão de vezes que é um absurdo mas dito isso, cara é um filme assim que tem um roteiro completamente picotado bagunçado e incoerente então uma coisa que é dita no minuto 5 é completamente ignorada no minuto 7 entendeu? não dá nem tempo de você esquecer aquilo e aí você pensa poxa, não é um filme de super-herói tem umas cenas de ação vão ser incríveis cara, é uma sabe? uma bagunça assim de CGI meia boca e aquilo que eu dei spoiler pro Walter antes do programa, né? que a gente conversou cara, é tanta coisa que eles jogam assim na tua cara que você fica perdido vendo as coisas assim e tira o foco do que interessa porque não interessa o que tá acontecendo entendeu? e aí é um enredo completamente blasé sabe? um vilão antipático não tem carisma nenhum não tem motivação nenhuma um conflito desinteressante e o protagonista só ganha porque ele tem o superpoder do protagonismo você não torce por ninguém ainda tem a pachorra de ter um romance ridículo e quando ele tenta ser um filme de vampiro porque pra quem não sabe o Morbius ele é um meio vampiro meio meu amigo é uma eu não quero usar uma expressão de de baixo calão mas é o que esse filme merece a razão da minha pergunta inicial foi justamente porque eu já esperava algo nesse nível de Morbius honestamente todo esse universo que a Sony tem construído no cinema envolvendo os filmes de super-heróis realmente não tem agradado o público e tampouco a crítica especializada e pelo que eu posso observar aqui também não te agradou você está me comparando com a crítica especializada é isso? de certo modo obrigado então é isso cara em termos de atuação nada a declarar? tenho 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 cara o Jared Leto cara amigo irmão você ganhou um Oscar sabe você é bom você é talentoso você tem ele tem uma banda então assim ele tem vários talentos além da atuação então é isso cara e é um personagem completamente desinteressante ele não passa da terceira linha de desenvolvimento porque não tem o que desenvolver ali entendeu? e o elenco não é ruim o elenco é bom mas é totalmente desaproveitado porque o filme não tem por que existir é um filme que não é caça-níquel ele usa lá o selinho Marvel pra atrair aquele público fiel que vai que são as pessoas que se matam na rua pra assistir o próximo filme da Marvel mas é a mesma coisa muito piorada existem cenas pós-créditos né? tem tem o pior de tudo é que você tem que ficar lá até o final entendeu? e eu fui eu fui na sessão das nove e meia na quinta então assim eu ia trabalhar de manhã era meio de semana é por isso que eu fico pessoalmente ofendido com uma coisa dessa sabe? porque assim eu saio de casa tenho uma força de vontade por trás de mim e quando eu vejo uma coisa dessa cara eu acho uma falta de respeito para com o público sabe? e eu sou o público então eu me sinto me sinto ofendido mas sim tem cena pós-créditos não justifica porque assim o Venom 3 o Venom 2 perdão ele ainda se justifica pela cena pós-créditos o Morbius nem isso consegue fazer entendeu? então assim é um filme completamente desnecessário que não não consegue me explicar porque que ele existe e não tem uma característica mais ou menos são todas péssimas então já vou adiantar a minha nota eu não gosto de dar zero para filme mas merecia mas então a nota mais baixa que eu posso dar é um para Morbius com um asterisco foi aquele asterisco Paulinho que você pôs na que o Walter é maluco falou que o Batman não é 10 então Morbius nota 1 que é o que merece não é o que merece não é o que merece é isso que eu tenho para dizer é isso estou nervoso a minha testa está franzida franzida a minha experiência foi mais positiva eu fico feliz por conta disso porque a minha experiência foi mais positiva Sonic 2 o filme o título aqui no Brasil não vi Morbius mas imagino que seja muito melhor do que Morbius eu não vi eu imagino que seja porque é um filme muito divertido é um filme que ele traz consigo um fator muito predominante muito importante no cinema atual que é a nostalgia a nostalgia cada vez mais vem sendo um recurso utilizado pelos filmes pela indústria hollywoodiana e o Sonic um personagem oriundo do universo dos games e de fato esse filme o primeiro filme já tinha apostado bastante é o primeiro eu vi você assistiu o primeiro filme? sim, eu gosto bacana a tendência é que quem viu o primeiro filme gostou gostar ainda mais desse novo filme porque é uma sequência direta do primeiro filme e que acaba utilizando todos os recursos que funcionaram que deram certo no primeiro longa e acaba exponencializando isso então o que deu certo está de novo nesse filme e eles utilizam esse recurso de maneira um pouco mais aprofundada então isso contribui para que o filme seja aparentemente ainda melhor o que sim só para você ficar nessa linha de raciocínio deixa eu te perguntar você citou a nostalgia a nostalgia para mim é muito nociva principalmente nas mãos erradas geralmente as mãos da Marvel erradíssimas então assim você acha que o uso da nostalgia em si no Sonic 2 é bem feito ou é aquela nostalgia do tipo vamos fazer qualquer coisa e botar o Sonic aqui porque o público que gosta de Sonic não vai ligar para isso aqui vai ver o bichinho enrolando e vai ficar maluco entendi não eu entendo a sua percepção e de fato a nostalgia pode ser um recurso realmente bastante nocível quando mal utilizado mas no caso específico do Sonic não acontece isso ele é bem utilizado e justamente porque o cineasta o Jeff Flower que é o diretor do filme ele tenta mesclar ele tenta cativar os fãs do personagem que já conhecem o personagem por conta dos games e tal e aqueles que não conhecem o universo não conhecem o personagem então assim a nostalgia ela está lá então se você conhece o personagem se você é fã do personagem hora ou outra aparece em tela um easter egg que você vai curtir hora ou outra aparece o uso de uma trilha que você vai reconhecer do universo dos games mas por outro lado ele trabalha o personagem de maneira relativamente aceitável ao ponto de conquistar novos espectadores entendeu de fazer conhecido o personagem para novos espectadores o que não funciona no filme que aí é algo que me incomodou bastante porque em dado momento existe uma ruptura muito grande com relação ao núcleo de humanos no filme e isso é algo recorrente em filmes do gênero porque exceto quando há um investimento muito grande em termos de de CGI e tal de efeitos gráficos essa dinâmica entre seres computadorizados e seres humanos é muito problemática no caso do Sonic é o que mais me desagradou vendo o filme porque de fato não funciona eles tentam criar um arco narrativo envolvendo seres humanos mas nada funciona as piadas são super forçadas e não interessa no fundo não interessa você não quer ver então quando o filme ele aposta em todo aquele universo dos games ele manda muitíssimo bem no entanto quando ele resolve criar um núcleo original por assim dizer e evidenciar os seres humanos aí de fato o filme se torna bastante maçante bastante cansativo ele não funciona sabe e a única coisa que me faria assistir Sonic agora depois que a gente já gravou aqui você já fez esse excelente serviço de assistir por mim é o Jim Carrey então que eu adoro sim um excelente ator excelente e o que você tem a dizer ele está ótimo nesse filme como sempre quando o Jim Carrey não esteve ótimo exato assim houveram situações específicas assim mas é até o Robert De Niro ao longo da carreira ele teve mais pontos positivos do que negativos e tão bom quanto ele esteve no primeiro longo ele está excelente nesse filme ele realmente o personagem dele retorna com sede de vingança porque assim o roteiro é básico o feijãozinho com arroz e tal de qualquer forma funciona muitíssimo bem e ele está realmente bastante caricato mas assim o personagem demanda toda essa caricatura então assim funciona muitíssimo bem outro destaque em termos de atuação que na verdade nem aparece em cena mas assim é um voz over o Idris Elba ele dá voz a um personagem bastante específico do universo dos games quem conhece o Sonic dos jogos vai reconhecer o personagem e realmente está incrível também eu assisti a versão legendada não sei quem são os dubladores na versão brasileira mas o áudio original está incrível o Idris Elba está incrível também certo então faz aquilo que você adora mensura obra de arte com nota nota para Sonic Sonic é um filme bastante interessante eu gostei bastante do primeiro filme e gostei ainda mais desse segundo considerando esse núcleo de seres humanos que nada agrega para o filme e tal e acaba até de certo modo tornando o filme bastante maçante eu vou dar uma nota 7 7? 7 mas é um filme bem legal eu acho que assim considerando uma adaptação dos videogames eu acho que é o que de melhor foi feito até o momento porque de fato é um gênero bastante surrado que padece muito de boas adaptações mas no caso de Sonic funciona exceto quando eles tentam criar algo original mas quando eles se baseiam no que já está estabelecido no universo do personagem o filme manda muitíssimo bem e o filme deixa claro a intenção do estúdio da Paramount de continuar a franquia e de fazer essa uma franquia bastante conhecida e lucrativa óbvio o cinema indústria vai funcionar então a minha nota é 7 como eu disse anteriormente acho que quem viu o primeiro filme e gostou a tendência é gostar ainda mais desse segundo tem cena pós-créditos? porque agora todo filme tem né sim ele tem uma cena pós-créditos ele tem uma cena pós-créditos claro e assim eu queria agradecer imensamente a Marvel por fazer isso imensamente como eu odeio cena pós-créditos e é por conta da cena pós-créditos que eu atesto que a intenção é continuar é perfeito mas tem cena pós-créditos curto e grosso melhor que o primeiro? melhor que o primeiro melhor que o primeiro então devo assistir? fica indicação pro meu fim de semana? ah sim fica indicação até porque eu não sei como é que a gente tem que verificar agora a questão dos próximos lançamentos mas assim acho que na disputa mano a mano entre Morbius e Sonic 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 disparou olha o trocadilho Sonic disparou nossa é maluco e Morbius morreu então é isso acho que nossas duas críticas então Morbius nota 1 com asterisco e Sonic nota Sonic 2 pô filme isso nota 7 então é isso pessoal queria agradecer o Walter é uma honra por ter assistido o Sonic e queria que você me agradecesse por ter evitado você de assistir o Morbius exato foi uma luta que eu agradeço de verdade mas assim público assistam ao filme filmes horríveis são feitos para serem vistos não tem problema eu acho que assim todo filme tem o seu público não é porque de repente eu não gosto de um filme ou você não gosta de um filme que a pessoa não vai gostar a gente coloca aqui a gente estabelece que a gente vê tecnicamente em tela e tal mas as vezes você encontra algo positivo lá talvez Morbius mude sua vida então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dois filmes hoje Sonic 2 e Morbius até semana que vem até semana que vem esse é o plano então é isso muito obrigado pela atenção e bons filmes até a próxima e aí e aí A CIDADE NO BRASIL